Seu amor no mundo Tão difícil estar De fé e carinho Não se ouve falar Sei que é difícil sim Mas existe para mim Uma esperança de viver feliz Calúnias e injúrias Desta vida enfim Me fazem sofrer Mas não posso parar Tudo que se faz aqui Traz tristeza ao coração A minha esperança não está aqui Resta um repouso para o povo de Deus Onde Jesus acertado está Cerrado de anjos que lhe dão o louvor Noite e dia sem cessar Por que sofres tanto Meu querido irmão O povo de Deus Onde Jesus acertado está Cerrado de anjos que lhe dão o louvor Noite e dia sem cessar Noite e dia sem cessar Noite e dia sem cessar Resta um repouso para o povo de Deus Onde Jesus acertar Onde Jesus acertado está Cerrado de anjos que lhe dão o louvor Noite e dia sem cessar Noite e dia sem cessar Aleluia Aleluia Sem cessar Sem cessar Sem cessar Sem cessar Senhor, eu vim aqui no Teu altar Me encontro aqui prostrado em Tua presença Porque eu sei que estás presente aqui Estou certo que irás me ouvir E aqui te exaltar, Senhor Toda honra, toda glória Eu vim colocar no Teu altar No gesto de gratidão Eu viver em forma de adoração O Espírito de Deus está aqui Visitando hoje os nossos corações Vamos entoar loucões Cânticos de adoração Nos tornar um santuário em Tuas mãos O Espírito de Deus está aqui Visitando hoje os nossos corações Vamos entoar loucões Cânticos de adoração Nos tornar um santuário em Tuas mãos Eu vim aqui Te exaltar, Senhor Toda honra, toda glória Eu vim aqui Eu vim colocar no Teu altar Num gesto de gratidão Eu viver em forma de adoração O Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus está aqui Visitando hoje os nossos corações Vamos entoar loucões Cânticos de adoração Nos tornar um santuário em Tuas mãos Vamos entoar loucões Cânticos de adoração Nos tornar um santuário em Tuas mãos O Espírito de Deus está aqui Era o Senhor Velhas Que o pastor cuidava Eram cem ovelhas Que se encontravam juntas No pastor De repente o mar Saiu pelo mundo E a noite chegou E aquela ovelha até agora não voltou Uma ovelha sumiu Eram cem, mas tem noventa e nove O pastor foi a procura A ovelha que está presa E não conseguiu voltar Uma ovelha sumiu Eram cem, mas tem noventa e nove O mundo não tem noventa e nove O mundo não é seu lugar O pastor ainda te espera Você precisa voltar Hoje na igreja tem noventa e nove Hoje na igreja tem muito lugar vazio De crente que desviou Foi para o mundo Foi para o mundo Procurar divertimento E até hoje não voltou Se encontra fraco Envolvido pelos vícios O inimigo lhe prendeu Meu irmão olhe pro céu Levante a sua voz Eram cem, mas tem noventa e nove Eram cem, mas tem noventa e nove Uma ovelha sumiu Eram cem, mas tem noventa e nove O mundo não é seu lugar O pastor ainda te espera Você precisa voltar Uma ovelha sumiu Eram cem, mas tem noventa e nove O mundo não é seu lugar O pastor ainda te espera Você precisa voltar Hoje na igreja Existe dois tipos de crentes Quero pedir Que vocês prestem atenção Primeiro eu quero falar Daquele crente Que sai da igreja Quando passa aprovação O crente fraco Gosta mais de culto público Não vai à escola Não gosta de consagração Quando na igreja O culto é de doutrina Ele não vem Com medo da repreensão Mas aos domingos Mas aos domingos à noite O irmão está na igreja Todo bonito Marcando firme a pregação Quando a mensagem vem exorta A igreja Ele diz logo Isso é da carne, meu irmão Tome cuidado Tome cuidado Tome cuidado Tome cuidado Tome cuidado Procure logo Um culto de consagração Porque Jesus Já vem buscar a sua igreja E desse jeito Ele não te leva não Quero falar Agora daquele outro crente Vai ser mais fácil Falar tudo sobre o cristão Porque a sua vida É um livro aberto E ele vive sempre em consagração No culto de doutrina Ele está presente Dando aleluia Glorificando ao Senhor E na escola de domingo Ele é o primeiro Assim provando Provando que é um crente de valor Quero chamar sua atenção neste momento Qual desses dois tipos de crentes você é? Eu te aconselho É bem melhor tomar cuidado É crente purificado É crente purificado Que Jesus quer encontrar Quando Jesus vier buscar a sua igreja É esse crente que Ele vai arrebatar De hoje em diante Eu também vou tomar cuidado Se eu não estiver preparado Jesus não vai me levar Se eu não estiver preparado Jesus não vai me levar Se eu não estiver preparado Jesus não vai me levar Jesus não vai me levar Senhor, eu vim aqui porque preciso te falar Como eu preciso tanto estar contigo Sei que estás presente aqui e também podes me ouvir Só em ti eu posso encontrar a vida O mundo é tão mau e também quer me destruir Insistindo em me tirar de tua presença Mas eu não posso viver sem tua graça e o teu poder Por isso eu vim aqui me refazer Me toma em tuas mãos, Senhor, somente tu me dá prazer Como é bom estar contigo, me destes razão pra viver Eu já me sinto bem melhor A felicidade encontrei Jesus mudou o meu viver Transformando o meu ser Oh, 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 oh Hoje sou feliz, não tenho razão pra chorar Só existe alegria em minha vida Outra pessoa hoje sou, pela graça do Senhor Hoje vivo despedindo desse amor Me toma em Tuas mãos, Senhor Somente Tu me dá prazer Como é bom estar contigo Me deste razão pra viver Eu já me sinto bem melhor A felicidade encontrei Jesus mudou o meu viver Transformando o meu ser Me toma em Tuas mãos, Senhor Somente Tu me dá prazer Como é bom estar contigo Me deste razão pra viver Eu já me sinto bem melhor A felicidade encontrei Jesus mudou o meu viver Transformando o meu ser Eu já me sinto bem melhor Eu já me sinto bem melhor Eu já me sinto bem melhor Olhem só pra nossa cidade Ninguém vive mais preocupado Parece tão comum e todo mundo está acostumado E o pecado é a causa de tanta confusão Que o amor parece extinto dentro dos corações E em cada esquina dessas ruas sempre existe alguém perdendo esmolas Não é possível, eu nem acredito Que o caos esteja tão espalhado Igual no tempo de Sodoma e Gomorra É puro pecado Talvez você não queira, amigo, me escutar Mas é muito importante o que eu vou contar Nem tudo é brincadeira e a vida não é só diversão Dinheiro, automóveis e grandes construções Nada disso, amigo, te dará soluções O crime, a violência, a droga, a impunidade Fazem a rotina dessa nossa cidade Onde está a solução para os problemas da cidade? Quem é que vai dar fim em toda essa iniquidade? Eu só conheço o nome poderoso E esse nome é Jesus Onde está a solução para os problemas da cidade? Quem é que vai dar fim em toda essa iniquidade? Eu só conheço o nome poderoso E esse nome é Jesus É Jesus Eu só conheço o nome poderoso E esse nome é Jesus É Jesus Pare de chorar Venha sorrir Se Jesus te ama Isso vai passar Venha sentar cá Hoje Ele te chama Já não tem saída Só Jesus quer vida Quer te dar a mão Te dá a mão Já não tem saída Só Jesus quer vida Quer te dar a mão Te dá a mão Toda a aflição Vai terminar Pensa em Deus agora Sinta o perdão Abra o coração Essa é Tua hora Hoje Deus te ama Com amor Com amor Te chama Quer te dar a mão Te dá a mão Já não tem saída Já não tem saída Só Jesus é vida Quer te dar a mão Quer te dar a mão Te dá a mão Te dá a mão Te dá a mão Te dá a mão Eu te ouvi falar Que tudo acabou E pra você a vida não tem mais sentido Estás dizendo que todos te abandonarão A decepção veio de quem tu mais amou E saibas, Jesus também passou decepção Mas sofreu calado e nem sequer deu um gemido Tudo passou para nos dar um grande exemplo Como um ser vencedor Eu só queria lhe falar O que eu penso Que Deus não lhe criou Somente pra sofrer Certo que a vida tem os seus altos e baixos Mas a vitória Jesus vai te conceder Não desanimes por causa dos sofrimentos É que você precisa saber esperar Quando você pensar Que está tudo acabado A vitória virá Não desanimes por causa dos sofrimentos Não desanimes por causa dos sofrimentos É que você precisa saber esperar Quando você pensar Que está tudo acabado A vitória virá A vitória virá A vitória virá